Fala galera, aqui é o Flossgamer Desculpa Tô com medo Fala galera, aqui é o Flossgamer E Eu vou trazer o primeiro vídeo do canal hoje E eu vou fazer com um amigo meu canal Mas só que ele não tá aqui Infelizmente Mas a gente vai ter um canal sozinho E um canal Mais dois Então vai ficar assim Quando a gente se ver Vai ficar a gente gravando o canal junto A gente não vai se ver quase o dia Porque eu cheiro com ele Eu posso gravar até lá na escola Mas eu tenho que comprar uma câmera porque eu tô gravando o celular da minha mãe Eu vou fazer uma conta Vai ser o nome do Flossgamer, mas por enquanto vai ficar Amarillo Alencar E O vídeo vai ser curto porque eu só quero Avisar que o meu canal tá chegando E é isso Valeu Valeu E fui Ah, esqueceram Se inscrevam no canal do É André Mas só que no lugar do E É o 3 Gamer, tudo junto 99 Ou é 90 Se inscrevam no canal dele que é meu amigo E por favor, deem like nesse vídeo Por menos Eu quero, por menos Eu já tenho um pouquinho de inscrito Que é do meu pai esse canal Mas eu vou apagar e criar outro Mas eu quero pelo menos que vocês se inscrevam Deem um like nesse vídeo E É isso, valeu, falou e... É isso, valeu É isso, valeu